Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é quer te reencontrar, longe de você sente um vazio. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês que é uma leitura intuitiva generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade. Energia da mesa hoje é da Dona Maria Mulambo, coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar, ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida, essa formogira maravilhosa. Lembrando a vocês também da nossa promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 17h, de segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Seja bem-vindo todos os novos inscritos aí do canal, gratidão total a vocês, tá? Quero lembrar vocês também do meu site, CiganoIgor.com.br. Também está na descrição do vídeo, tá? Lá tem dicas de orações, simpatias e banhos maravilhosos, tá? Vale a pena você conferir, ok? Todos os oráculos são preparados antes da tiragem começar, da gravação começar. Por isso que eu não passo horas aqui fazendo, embaralhando as cartas, né? Tem que explicar, senão daqui a pouco tem gente aí que vai reclamar também. Vamos lá pra mais uma leitura de hoje. Uma pessoa quer te reencontrar e longe de você sente o vazio. Opção 1, o cristal roxo. Opção 2, o cristal vermelho. Opção 3, o cristal azul. Lembrando a você que ficar reclamando no vídeo, contando... contando derrotas, entendeu? Reclamando da vida, vai ser excluído. Meu canal é um canal pra pessoas positivas e que acreditam na espiritualidade. Você que duvida, se for escrever duvido, ah, acho que não, vai ser excluído no canal, tá bom? Simples assim. Só quero uma corrente de gente positiva, tá bom? Vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor roxa. Quer te reencontrar e longe de você sente o vazio. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido e quem é essa pessoa. Pra você que escolheu o cristal da cor roxa, que já teve relacionamento com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo ou namorada, ou namorada. Começamos com o ar de copas. Essa pessoa que quer te reencontrar e sente o vazio longe de você, é uma pessoa que quer curar algum tipo de dificuldade que vocês tiveram, quer trazer pra você aí uma celebração, quer vir até você, quer te propor algo. Esse ser humano hoje quer reiniciar uma nova etapa com você, acredita plenamente na capacidade de vocês se acertarem, de vocês terem um momento novamente de conversar pra poder corrigir algum erro. Essa pessoa sente saudade de você, é um ser humano que recorda muito dos momentos felizes que vocês tiveram, que vocês passaram. Essa pessoa é uma pessoa que não consegue te esquecer, é uma pessoa que deseja sim uma reconciliação. A saudade é muito grande e essa pessoa hoje se lamenta por alguma coisa que te fez. Essa pessoa se arrepende muito, se arrepende muito por alguma coisa que te fez. O 3 de Paus fala que essa pessoa, como está longe de você, fica totalmente desanimado, desanimada, se sentindo triste. Esse afastamento mexe com essa pessoa, mesmo sem ele ou ela demonstrar tanto, tá? E você vai ter a prova disso nos próximos dias. Essa pessoa vai te dar algum tipo de sinal, aonde você vai ver que essa pessoa ainda não te esqueceu. Por isso que deseja te reencontrar, tá? Esse ser humano planeja alguma coisa pra poder vir na sua direção. Essa pessoa é uma pessoa que tem a pretensão sim de conversar com você. Essa pessoa entende que tem muitas situações que você não sabe, tá? E essa pessoa vai fazer o máximo pra vir até você. O afastamento de vocês ou a separação foi feito por um momento de cabeça quente. Faltou sabedoria pra ambos, tá? E aqui fala de uma possível reconciliação. Entenda, essa pessoa quer uma aproximação. Não quer dizer que vai ter que ter essa aproximação. Cada um é dono do seu caminho, entendeu? Mas essa pessoa tem esse desejo. E o ar de pausa é muito claro quando fala dos desejos que essa pessoa ainda tem por você. Tanto o sexual como o desejo amoroso realmente, tá? E essa pessoa pretende se aventurar, pretende arriscar a vir na sua direção. É um ser humano que recorda muito dos momentos que vocês tiveram. E por recordar esses momentos, acredita bastante na possibilidade de vocês ainda viverem uma história. Esse ser humano não vai dar-se por desacreditado, não vai desanimado. Vai arriscar, tem pretensão de arriscar a recuperar esse relacionamento, tá? E isso não demora a acontecer. O vazio que essa pessoa sente, tá? É muito claro que representa o amor que esse ser humano ainda sente por você. Mesmo sem admitir, mesmo estando longe, mesmo passando anos. Tem gente que coloca nos comentários Ah, mas já tem 10 anos, será que me ama? Gente, tem gente que pode amar uma pessoa a vida toda. Entendeu? O amor não tem tempo. Quem bota tempo somos nós, entendeu? É a mesma coisa o tempo da espiritualidade. Cada um tem um tempo diferente. E o tempo da espiritualidade é diferente do nosso. As pessoas têm dificuldade pra entender isso. Essa pessoa te ama. Você acreditando ou não, existe amor ainda. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve relacionamento sério. Essa pessoa quer te reencontrar. Essa pessoa quer ainda uma oportunidade com você. Essa pessoa quer te ver, quer te dizer algo. Essa pessoa sente um vazio com a sua ausência. Isso é pra você que estava conhecendo alguém, a pessoa se afastou. Ou pra você que já conhece essa pessoa, mas a pessoa deu uma afastadinha. Esse ser humano vibra uma energia ainda de querer uma aproximação com você. É uma pessoa que entende que a história de vocês ainda pode iniciar de uma forma boa, de uma forma benéfica, de uma forma diferente. E esse ser humano vê em você total esperança pra escrever uma história de amor. Essa pessoa tem muito amor pra dar. Essa pessoa quer ter felicidade. Essa pessoa tá à espera de um amor. E vê em você a oportunidade de ser esse amor que ele ou ela tanto deseja. O 3 de Paus fala que essa pessoa vai se comunicar com você. Essa pessoa pensa bastante em você. E vem uma conversa que vai trazer sucesso. Vem uma conversa que vai trazer um desenrolar nessa história. Esse ser humano por alguns momentos vinha fugindo de envolvimento. Não queria se envolver com ninguém naquele determinado momento. Agora esse ser humano acredita que está preparado ou preparada para assumir uma relação ou arriscar ter uma relação. E sente um vazio tremendo. Por quê? Não tem você próximo. Essa pessoa via em você um grande potencial pra ser a pessoa que ele ou ela quer. Que ele ou ela desejava ou deseja ter na vida. Pra quem você deu uma afastadinha, esse afastamento vai acabar. Vocês vão voltar a se falar. Vocês vão voltar aí a manifestar essa vontade de ter esse relacionamento. Isso em poucos dias. Eu vejo um clima de paixão, um clima de união no ar, tá? Um clima de oportunidades verdadeiras acontecendo pra vocês aí que escolheram aí essa opção aí do cristal roxo. Ou seja, esse ser humano aí vai querer sim dar uma oportunidade pra vocês. Pode acreditar que vai ter uma boa reviravolta. Cristal da cor roxa. Pra você que está casado ou casada, mora junto com essa pessoa, é noivo, é noiva, a pessoa quer te reencontrar. Mas te reencontrar como? Essa pessoa entende que pode voltar a ser o que era, tá? Mesmo vocês morando juntos, tem relacionamento aqui que tá um vazio. Parece que vocês são dois desconhecidos. E essa pessoa quer reencontrar aquela pessoa que ele ou ela conheceu. Aquele momento que vocês tinham, aonde parecia que vocês foram feitos um pro outro, entendeu, gente? Pessoas aqui estão vivendo juntos, mas estão muito frias, ou frios. Tem casal aqui que não tá se falando direito, muita briga, muita discussão. E essa pessoa quer corrigir isso. Essa pessoa quer um momento melhor pra vocês. Essa pessoa quer recuperar o amor que vocês tinham, o verdadeiro, tá? Essa pessoa sente saudade da pessoa que você era antes. Agora você se tornou uma outra pessoa. Mas aqui vem melhoras, tá? E essa pessoa também entende que tem que melhorar também com você. Para que vocês possam resgatar, tá? O relacionamento de vocês para que possa ficar melhor. Pra você que tá num relacionamento sério. Entenda, ninguém erra sozinho nessa opção aqui dos casados, tá? Ou dos noivos, ou dos namorados. Aqui os dois estão errando. O relacionamento de vocês não vai acabar. Eu vejo aí uma harmonia. Eu vejo vocês corrigindo. Pequenos erros do relacionamento. Que vai sim valer muito a pena, tá? Vocês vão ficar juntos. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa que quer te reencontrar e que sente um vazio longe de você. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja pra você, tá? É apenas uma leitura para várias pessoas. Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. É de graça e não custa nada. Tem gente que quer ser ajudado, mas não tem a capacidade de seguir a gente, de dar uma força, entendeu? É depois que ajuda. Fica difícil, né? Primeira letra, letra F. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, a letra Y. Do nome, sobrenome ou do apelido. Quarta letra, a letra Z. Quinta letra, a letra T. E a sexta letra, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, a letra I, pessoal. Lembrando a vocês, é uma tiragem generalizada e intuitiva. Ok? Não faça nada sem fazer uma consulta com a sua energia. Pessoal, deixa eu beber minha água. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida, tá? Eu sou o Cigano Igor. Participe da nossa promoção. É onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, tá? De nove horas às dezessete horas. De segunda a sábado. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Temos as consultas completas também, promoção, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, o Cigano Igor.com.br, tá na descrição do vídeo, dicas de banho, orações e simpatias. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, alguém quer te reencontrar? Longe de você sente um vazio. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeiro eu vou ler pra quem já foi casado ou casada, já morou junto, já namorou, já teve relacionamento sério com essa pessoa. Cinco de copas. Bom, essa pessoa que quer te reencontrar, que longe de você sente um vazio, provavelmente pra algumas pessoas essa pessoa te traiu, tá? Te desapontou, hoje sofre arrependido ou arrependida. A espiritualidade cobrou, tá? Essa separação só fez mal pra essa pessoa nesse momento. Você se libertou de uma determinada situação. Essa pessoa, apesar de ter feito isso, é uma pessoa boa, agiu sem pensar ou na cabeça de amigos ou amigas. Vem atrás de você se declarando, pedindo desculpa, pedindo perdão, querendo resolver essa questão, querendo ter uma conversa séria, demonstrando esse arrependimento e demonstrando pra você que pode melhorar. Essa pessoa não vai vir brigar com você. Essa pessoa passou por um momento de reflexão, sabe o que quer e o que deseja e está arrependido ou arrependida do que fez com você. Três de ouros é muito claro que fala que essa pessoa acredita ainda numa estabilidade, numa superação desse problema e deseja muito retomar essa relação. Vai conseguir? Não sabemos porque depende de você. Mas esse é o desejo da pessoa. Eu vejo uma terceira pessoa importante ajudando vocês ou se metendo nessa situação pra tentar resolver o problema de vocês. Eu vejo aí você levando muito a opinião dessa pessoa em conta pra poder tentar resolver essa questão aqui. Fato é, eu estou te dizendo, essa pessoa vem na sua vida e se depender de você, depender dessa pessoa, a pessoa vem querendo uma reconciliação, vem querendo um relacionamento, vem querendo um amor novamente. Essa pessoa quer renovar a energia, quer buscar a família, tá? Essa pessoa quer ter uma família com você ou recuperar a família que tinha com você, tá? Ou essa pessoa deseja ter uma família com você. Fato é, tá? Que vem estabilidade, vem momentos felizes. Se você não quiser essa pessoa na sua vida como relacionamento, vai vir como amizade pelo menos, mas essa pessoa vem até você pedindo perdão e vejo um acerto, tá? Não necessariamente um acerto pra vocês ficarem juntos. Pode ser um acerto pra manter a amizade. Mas isso vai acontecer. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa aqui, que você está conhecendo ou já conhece. Ou esperou você se separar, ou se separou e agora quer te reencontrar, tá? Essa pessoa tem um vazio imenso longe de você. E vem você a oportunidade de ter um amor, de ter um relacionamento bom. Essa pessoa vem até você, vai contar algumas coisas que passou que você não sabe, vai buscar aí uma resolução desse afastamento de vocês, vai querer investir em você. Essa pessoa vem a fugir do desenvolvimento porque não passava um bom momento. Agora essa pessoa está estável, acreditando na possibilidade de estar melhor de cabeça, e vai investir em você pra vocês terem um relacionamento. Que muitos aqui vão ter um relacionamento até com uma estrutura familiar. Um relacionamento que tem tudo pra virar um relacionamento sério, aonde vocês vão construir uma família. Claro, pra algumas pessoas. Eu vejo aqui estabilidade, momentos felizes, celebrações, amizades coloridas virando relacionamento. Eu vejo um momento aonde a sua vida vai realmente dar uma grande virada na área amorosa com essa pessoa que quer te reencontrar. Com essa pessoa que longe de você sente um vazio, tá? Esse ser humano vê em você uma boa oportunidade pra vivenciar um grande relacionamento, tá? Pra você que mora com essa pessoa, pra você que está casado ou casada, é noivo ou é noiva. O 5 de Paus fala que essa pessoa está arrependido ou arrependida por alguma coisa que te falou, ou que te chamou, ou que te falou, ou... Essa pessoa se sente arrependida. Pra algumas pessoas aqui, tem uma energia de xingamento, alguma coisa assim, briga. Essa pessoa quer te pedir desculpa, quer te reencontrar. Essa pessoa... Por que reencontrar mesmo morando junto com algumas pessoas? Quer te reencontrar, quer voltar atrás, quer te pedir desculpa, quer conversar com você. Essa pessoa quer te ver logo, o mais rápido possível, quer estar sozinha ou sozinha com você. E vejo essa pessoa falando alguma coisa sobre a briga que vocês tiveram, sobre a discussão, sobre terceiras pessoas que estão se envolvendo, e vejo vocês corrigindo isso. Com isso, depois de uma conversa, vocês conseguindo uma estabilidade, eu vejo uma energia de estabilidade, de superação do problema, tá? Eu vejo uma terceira pessoa ajudando vocês, pode ser espiritual ou até familiar, tá? Ou amigos. Ajudando vocês a equilibrar o relacionamento, e vejo vocês tendo essa vitória, eu vejo o relacionamento de vocês passando por um momento melhor de estabilidade, de conclusões positivas, eu vejo um equilíbrio acontecendo nessa relação que ficou um pouco balançada, a ponto de você, que está vendo esse vídeo, pensar até em se separar, em se afastar. Mas não vai ter afastamento também. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, é uma tiragem generalizada, intuitiva. e uma carta caiu. Pode combinar ou não com você, tá? Vamos lá. Eu sou o Cigano Igor, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, você ajuda o nosso crescimento, e aí começa as lives no nosso canal. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa, a letra R. Segunda letra, temos a letra M. A terceira letra, a letra A. Quarta letra, a letra M, do nome e sobrenome do apelido. Quinta letra, a letra J. E a sexta e última letra de hoje, a letra E. Que em alguns lugares as pessoas falam E. Eu sou o Cigano Igor. Quem está gostando do canal, deixa nos comentários aí. Deixa eu beber minha água, gente. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da poderosa Dona Maria Mulambo na sua vida. Quem conhece a Dona Maria Mulambo? Quem tem alguma história da Dona Maria Mulambo para colocar nos comentários aí? A história mais bonita e verdadeira, tá? Eu vou responder cinco perguntas, eu vou dar. Coloque nos comentários aí alguma história da Dona Maria Mulambo. Para você que escolheu o cristal da cor azul. Participe da nossa promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp. 2198-655-6776. resposta é dada no mesmo dia de nove horas e dezessete horas de segunda a sábado. resposta por gravação. Resposta por gravação de vídeo, gravação de áudio, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandá-lo para a minha amiga bruxa, para o meu amigo Cláudio do Lunataror. Cláudio, aquele abraço. Não, falei errado. Arcano do Lunataror. Um abraço, Cláudio. Pessoal que escolheu aqui o cristal da cor azul. Alguém quer te reencontrar e longe de você se sente um vazio. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Primeiro eu vou fazer a leitura para quem está casado, estava casado ou casada, morou junto, já foi noiva ou noiva. Já namorou sério. Essa pessoa quer te reencontrar, sente um vazio muito grande. Por quê? Simplesmente porque ainda te ama. É uma pessoa que tem desejos em você, nunca te esqueceu. E essa pessoa está muito confiante que você hoje pode estar vendo ela ou ele de um ponto de vista diferente. Essa pessoa acredita ainda que você ainda tem amor por ele ou por ela. E por sentir um vazio longe de você, essa pessoa pensou em te procurar e já está pensando em vir até você. tem dúvida se você vai retribuir esse desejo dele ou dela. E essa pessoa com isso fica angustiada ou angustiada, sentindo um vazio muito grande por você não estar do lado dele ou dela. Mas esse ser humano acredita que o melhor momento para reaparecer na sua vida é agora. e acredita que se vier te procurar vai alcançar o objetivo que ele ou ela quer. Qual é o objetivo? Ter momentos com você, voltar a falar com você, manifestar uma energia de interesse em você para ver o que acontece. Demostrar que não é mais possessivo ou possessiva, que não é mais aquela pessoa mandona ou mandão, e vejo essa pessoa realmente agindo com muita vontade de trazer esse relacionamento para vocês num curto prazo de tempo, tá, pessoal? Aqui a energia está muito favorecida para que vocês possam ter esse relacionamento nos próximos dias, tá? Bom, para você entender o seguinte, essa pessoa te deseja, esse afastamento vai acabar, essa pessoa vai se aproximar de você, querendo demonstrar aí desejo de amor, está tomando coragem para te falar alguma coisa e nos próximos dias vai se mexer, tá? Independente se tem anos, dias ou meses, essa pessoa vai te dar algum sinal nos próximos dias, tá? Isso vai mexer muito com o seu psicológico, você vai gostar bastante. Para você que estava conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento, sério. O oito de paus fala que tem sim uma pessoa te desejando, essa pessoa quer te reencontrar, tá? Para muitos, é uma pessoa que você já conhece, mas pode ser também para algumas pessoas, algumas que você estava conhecendo. Essa pessoa, tá, está um pouco longe de você agora ou estava longe, voltou agora, fato é que essa pessoa nos próximos dias vai te dar algum sinal, você vai saber na hora que essa pessoa, tá? Essa pessoa vai tentar te seduzir, vai demonstrar um certo interesse, isso vai mexer muito com você. É uma pessoa que se arrepende de não ter tentado antes ou está arrependido de algo que fez com você, mas eu vejo que essa pessoa aqui vai deixar fluir agora a vontade de ter esse momento com você. vem um clima de paixão, um clima de desejo, vem novidade, aí vem um convite para vocês saírem, depois desse convite eu vejo essa pessoa agarrando essa oportunidade, investindo de vez em você e vem momentos muito quentes entre vocês aí, tá, nos próximos dias. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério, tá? Vai fluir as coisas entre vocês aí nos próximos dias. Eu vejo essa pessoa conversando com você, esclarecendo coisas e com isso tomando uma decisão. Nessa decisão você vai ser beneficiada ou beneficiado, tá? Essa pessoa vai demonstrar firmeza no que quer, vai entrar com coragem, vai entrar com determinação e vai te mostrar que tomou uma posição ou está tomando uma posição para poder investir em você. Fato é que eu tenho entender, eu quero te dizer que esse relacionamento vai acontecer, entendeu? Aqui é uma coisa que está previsto pela espiritualidade para acontecer na sua vida. Bom, para você que está casado ou casada ou morando junto com essa pessoa, o oito de paus fala que o relacionamento de vocês balança muito essa pessoa. essa pessoa entende que vocês têm um reencontro de outras vidas, essa pessoa entende que longe de você ele sente um vazio, mesmo vocês estando juntos em determinados momentos, parece que vocês estão muito distantes. Por quê? Por inveja dos outros, por pessoas tentando sabotar o relacionamento de vocês, o relacionamento de vocês é um relacionamento com a força da espiritualidade. Então tem muito desejo, tem muito amor, tem momentos sim perturbadores, porém agora vai entrar um momento de equilíbrio. Eu vejo vocês excluindo pessoas que são falsas da vida de vocês e com isso vocês conseguindo avançar, vocês conseguindo momentos favoráveis, tá? Eu vejo o relacionamento se equilibrando à medida que você tira pessoas que torcem contra o relacionamento de vocês. essa pessoa demonstrando mais amor com você, mais respeito, essa pessoa reencontrando o caminho novamente da felicidade com você e demonstrando o seu real valor. Eu vejo essa pessoa te convidando para viajar ou passeando mais com você, eu vejo vocês se aventurando mais sexualmente com essa pessoa, eu vejo voltando aquele clima do início do relacionamento com mais clareza, com mais verdade, eu vejo essa pessoa mais apaixonada, mais apaixonada, demonstrando por você realmente um elo, uma vontade de te agradar, tá? Essa pessoa vai te surpreender positivamente, gente, essa pessoa está na sua vida para ficar e vem notícias boas aí, é o que a espiritualidade manda te dizer. se você gostou deixe o meu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Vou revelar as seis letras do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você não quer dizer que a tiragem não seja para você, é apenas uma leitura para várias energias. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra U. Segunda letra W, gente. Terceira letra a letra O, do nome, sobrenome ou apelido. Quarta letra a letra B. Quinta letra a letra G. Sexta e última letra a letra X, do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Pessoal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, é importante, é de graça. Um beijo no coração de todo mundo, eu sou o Cigano Igor e gratidão a todos.